Você começa a ter uma experiência completa no ciclo de desenvolvimento. Você começa a entender, a trabalhar com sistemas distribuídos. Você consegue aprender e utilizar diversos formatos de comunicação. Aí sim, você vai usar a comunicação certa para o contexto certo. Ali eu vou utilizar fila, ali eu vou utilizar PubSub, ali eu vou utilizar GRPC, ali eu vou utilizar GraphQL, ali eu vou utilizar REST, ali eu vou usar SOAP, ali eu vou usar sei lá o quê. Mas o grande ponto é que você, por conta disso, você vai ter que se comunicar com tanta gente que cada sistema pode se comunicar de formas diferentes e mais eficientes. Legal? Você vai ter que ter boas práticas e governança do seu próprio projeto. Então você vai começar seu projeto bloqueando o master, ninguém consegue fazer commit e push no master. Todo mundo que gerar vai ter que entrar por pull request, vai ter que entrar num processo de integração contínua. Esse processo de integração contínua vai ter que rodar todos aqueles testes, verificar a qualidade de código, verificar a segurança. Depois que tiver ok, você manda, pode mandar para um ciclo de CD e fazer o deploy do sistema. Você vai ter que também ter processos e ferramentas para você conseguir ter uma observabilidade individual e global. Do que eu estou falando? Eu estou falando, quando eu falo em observabilidade individual, eu estou olhando o meu sistema em si. Eu vejo as métricas, eu vejo como é que está a performance, eu vejo se os números estão ok, os números de negócio, os números de infraestrutura. Mas eu tenho que ter uma observabilidade geral também para ver se algum sistema externo não está afetando o meu sistema. Às vezes o meu sistema, ele depende de um outro sistema que pode estar lento. Como que eu vou fazer? Como que eu consigo aplicar resiliência nesses tipos de casos? Como que eu consigo colocar, sei lá, um circuit breaker em relação a isso? Então, o que acontece? Você tem que ter visões mais amplas de quando você está trabalhando com o seu próprio serviço. Então, olha que interessante, galera. Só pelo fato de você trabalhar com um único microserviço. E esse microserviço pode ser um microserviço de consulta de CEP. Olha quanta coisa você não vai ter que aprender no final das contas para conseguir dar conta desse único microserviço. E é por conta disso que eu digo que começar por microserviços, mesmo que seja apenas para estudo, isso não significa que você vai ter que sair implementando isso na empresa que você trabalha. É um ótimo começo, é um ótimo caminho para que você seja forçado a conseguir se tornar um full cycle developer. Legal? E, obviamente, você vai aprender padrões, padrões e mais padrões. E, galera, olha, dá uma olhada aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Existe um site, depois vocês acessam. Chama microservices.io. Legal? É um camarada, ele começou a identificar e gerar uma grande quantidade de padrões que, normalmente, são utilizados para a criação de softwares, utilizando microserviços e tudo mais. Então, conforme você for aprendendo e utilizando, você vai ter que começar a entender. Ah, eu preciso aqui de reliability. Aqui, eu preciso de reliability. Então, ah, eu preciso entender o que é circuit breaker. Ah, legal. Mas, olha, o meu sistema vai ter que estar fornecendo API tanto para a PP mobile, como para o celular, como para o desktop e para a televisão. Opa, talvez seja interessante eu utilizar um back-end for front-end. Ah, eu tenho diversos sistemas que eu estou escalando de forma horizontal, mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Eu preciso encontrar esses serviços. Então, ah, eu preciso entender o que é service discovery. Ah, eu preciso ser capaz de dar mais velocidade para a leitura dos meus dados de escrito e fazer uma separação. Ah, deixa eu entender CQRS. Deixa eu entender event sourcing. Ah, Wesley, eu quero entender como que eu crio uma camada anticorrupção para caso o meu gateway de pagamento mude, eu não tenho que mudar a minha aplicação. Então, entenda, galera. Existem muitos padrões. Muitos padrões mesmo, tá? E você vai começar a perceber que você só vai atrás desses padrões quando você tem a necessidade. E se com o seu sistema monolítico, você vai perceber que muitos desses padrões acabam não tendo sentido. Por exemplo, você pega esse padrão aqui chamado Saga Pattern. Esse padrão Saga, ele permite com que você consiga realizar transações e operações passando por diversos microserviços. E se algum desses microserviços falhar um pedaço da transação, você consegue desfazer essa transação em todos os microserviços. Legal? Então, esses tipos de padrão, esses tipos de coisa, não tem como, você vai ter que aprender. Agora, fala a verdade para mim, galera. Espera, quantos aí de vocês, quantos desses padrões aí vocês realmente manjam? Tá? Fala a verdade. Desses padrões que vocês estão olhando aí, quem que manja a maioria desses caras? É muito difícil encontrar, porque tem bastante coisa. Tem client-side discover, server-side discover, tem service register. Cara, tem muita coisa. É muito difícil saber tudo isso, mas você vai perceber que você vai estar mais exposto a estar utilizando esses padrões do que necessariamente estar ali apenas naquele sistema fazendo aqueles mesmo crude todo dia. Legal? Então, isso aí é um ponto interessante. ser um desenvolvedor, e principalmente ser um desenvolvedor full cycle, não é saber pegar um Laravel da vida, criar um monte de modelo, criar um monte de tela de cadastro, e acabou. Entendeu? Está muito além disso. É muito além disso. E daí você faz um deploy usando Laravel Forge e bota tudo no ar. Então, o que acontece é o seguinte. Obviamente, você não vai aprender tudo isso de uma vez só. É uma caminhada, é uma jornada. Mas um dos meus principais objetivos nesse canal, e por isso que eu digo, e eu peço sempre para a galera dar like, assinar o canal, é porque esses tipos de conteúdo, eles são normalmente feitos para um nicho muito pequeno de desenvolvedores. Normalmente, quem está começando hoje a desenvolver, esse canal vai servir para pouca coisa, porque já tem coisas que são mais avançadas. Então, pensa que eu estou pegando o nicho do subnicho do subnicho de desenvolvedores. Por outro lado, encontrar conteúdos desse tipo, que ensine esses padrões, trabalhando dessa forma, ainda mais em português, é difícil, não é fácil. Então, por isso que eu estou bem empenhado em tentar gerar a maior quantidade de conteúdo possível, com qualidade, para conseguir contribuir com a galera. Beleza? Então, isso aí é um ponto que eu quero que vocês pensem. Ser full cycle, vamos dizer assim, é algo que é muito mais na mentalidade do que de habilidade. Porque se você souber aonde você quer chegar, você chega. Você começa a estudar hoje, eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B. O que eu preciso saber, você vai matando esses itens, vai testando, vai gastando solo de sapato. Uma hora você chega lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma